Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá. Hoje nós vamos conversar sobre interação social. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E nessa época onde a gente está vivendo esse período de pandemia, a falta da interação social, na verdade, ou o que tem acontecido nesse período que está deixando a gente um pouquinho fora da sociedade, vamos dizer assim, fora do convívio entre os grupos. A gente está um pouco mais resguardado. Estivemos durante esses dois anos muito, né? Com essa questão muito mais presente. Mas, ainda assim, a gente consegue manter algum tipo de interação social. Hoje, né? Muito mais pelas redes sociais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Dessa importância. Por que é importante eu me manter em interação com outras pessoas, com outros grupos. O que mudou hoje, né? Como que hoje existe essa interação social? Como que ela é feita? Como é que os jovens estão fazendo isso hoje? Como é que as crianças estão passando por isso, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Bom, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do portal Mie, curtirem e compartilharem a live, para ela chegar aí no número bacana de pessoas. Às vezes tem alguém que precisa saber, precisa ouvir, precisa dessa informação e não sabe como chegar nela, tá? Então, vocês fazendo aí esse compartilhamento da informação acaba chegando, ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou só confirmar se o áudio está normal e se o vídeo também. Se tiver alguém na live que estiver assistindo e puder me dar um ok, principalmente do áudio, pessoal que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem trazer algum relato, né, sobre as coisas que nós vamos conversar hoje, vocês podem escrever, deixem nos comentários que eu vou lendo, tá? Conforme vai subindo e vou conversando com vocês, respondendo dentro daquilo que for possível. Que eu não souber, eu não consegui, eu vou dizer para vocês. e aí depois a gente ou pesquisa, né, ou chama um outro profissional aí para estar te sanando todas as nossas dúvidas, ok? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui se tá... Boa noite, Lumi e Tico, seja bem-vinda. Tudo bem? Você consegue me dar um retorno? Um retorno de que vocês estão conseguindo? É... Peraí... Deixa eu ver aqui... Gente, o negócio tá difícil. Ah, tá. Ela colocou que tá ok, obrigada. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre interação social, a gente já começa lá desde o processo ali do momento da nossa gestação, né? De quando a gente foi... Tá ali na barriga da mãe e aí começa essa interação entre a criança e a mãe e aí posteriormente, né, quando o pai conversa com a criança, né, na barriga da mãe. Então, desde lá do nosso útero materno, desde o forninho, já é possível a gente começar a ter um contato, né? Mesmo que por toque ou por audição, com o ambiente externo. Então, a gente já começa a ter esse processo aí da socialização. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. E aí, então, quando a gente nasce, a gente passa pelo real momento de interação social, tá? Por quê? Porque ela existe através da comunicação de dois indivíduos, né? De dois, de duas pessoas ou mais. Então, pra eu ter uma interação social, eu preciso ter alguém, né? Um par ou um grupo, né? Posteriormente, esse par se transforma num grupo e ali eu começo o meu processo de socialização, né? Mas nem sempre o que a gente considera de uma criança, por exemplo, socializada, né? Criança que vai pra escola, criança que frequenta clubes, criança que faz esportes, enfim. Não necessariamente por ela estar dentro de um núcleo social, de um ambiente onde ela tem ali as outras crianças, ela tem um professor, ela tem algumas figuras de referências, não quer dizer que ela está interagindo, tá? Ela está socializando, não quer dizer que ela necessariamente está fazendo o processo de interação social. Então, é um pouco diferente, mas eles se completam, tá gente? Quando a gente fala de interação social, ela tem que provocar, ela tem que acontecer, ela tem que fazer que exista uma mudança, né? Uma mudança de comportamento ou uma adequação, no caso, né? Dependendo de onde a gente está, com quem a gente está, a nossa interação social, ela acaba sendo moldada de acordo com aquele ambiente que a gente se encontra. E isso, né, tanto os sociólogos quanto os profissionais da educação e da psicologia já trazem, né, pra gente em estudos, a importância da interação social pro desenvolvimento humano. Quando a gente fala de psicologia da aprendizagem, né, psicologia do desenvolvimento, enfim, a interação social é um dos fatores que é falado e conversado muito com a gente, né, quando a gente está estudando, pra procurar entender como funciona, como se dá a aprendizagem através do meio social, né? E aí a gente começa a estudar sociologia, psicologia, filosofia, e aí vai, né, os dias da vida. E aí a gente começa a entender a importância de proporcionar momentos aonde exista uma interação social saudável, tá? A gente proporcionar situações ou espaços aonde essa criança, esse adolescente, ou até mesmo nós adultos, possamos ter esse momento de troca de vivência, tá? Quando eu estou em sociedade, vivendo em sociedade, a gente acaba tendo algumas regras, algumas limitações, a gente tem a questão dos ritos sociais, a gente tem questões de hierarquia, então tem muitas questões que vêm junto, né, desse combo, desse seto, vamos dizer assim, né, que vêm junto aí pra gente ter que saber lidar com essas situações. Quanto mais cedo eu proporciono uma adequada interação social pra essa minha criança, pra este meu adolescente e pra mim mesma, mais fácil a minha adaptação ao meio, tá? Quanto mais interação eu proporciono pra essas crianças, mais chances de um desenvolvimento real, né, um desenvolvimento cognitivo e saudável, eu acabo, né, dando pra ela essas chances de conseguir se desenvolver de uma maneira mais ampla, né? Se vai ser certa ou não, isso a gente vai saber com o desenvolvimento dessa criança e na sua entrada pra adolescência, e aí a gente tem o resultado na vida adulta, tá? Mas enquanto isso a gente tá nesse processo, voltando lá no período onde a gente tá sendo, né, gerado ali pela nossa mãe, e aí a gente nasce e começa os primeiros contatos, começa a primeira relação, o primeiro momento de troca de informação, seja de um olhar, seja através do choro, seja através do toque, né? Então, não necessariamente a questão da fala, por exemplo, da conversa, da comunicação em si, ela é primordial, ela vai acontecer, tá? A partir do momento em que eu interajo com outros, que eu começo a ter essa troca, que eu começo a ter essa vivência, eu começo a programar, né, planejar as questões do que eu vou falar, do que eu vou dizer, e aí isso me ajuda sim no ato da fala, da comunicação. Mas existem outras maneiras da gente perceber que existe já sim uma troca de informações, mesmo que por hora não seja verbal. Então, quando o bebê chora e a mãe vem e responde àquele choro, ali tá acontecendo uma comunicação e uma troca, né? Uma interação social. Existe ali uma mudança de comportamento através da ação da mãe e através da reação do bebê, tá? Então, a gente já começa a ter aí os primeiros caminhos dos pequenos em relação ao desenvolvimento saudável. Então, o primeiro núcleo, nicho, enfim, cada profissional, cada estudioso fala, né, traz uma referência, mas enfim, cada núcleo, né, seja o familiar, seja a escola, seja o grupo, seja a família, ou seja o trabalho, ele é responsável por uma parte do meu desenvolvimento, né? Do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e o nosso. Então, se a gente foi criado, né, em um ambiente onde a interação social, ela era muito grande, ela era muito forte, então, famílias muito grandes, muitos irmãos, ou pessoas que moram, né, em apartamentos com, em prédios com muitos andares, ou no caso do Brasil, a gente tinha muitas vilas, né? Então, quando você mora e cresce num ambiente que é dessa forma, que a interação social praticamente nasce com a gente, né, a gente já nasce ali interagindo com todo mundo, a gente consegue ter um desenvolvimento mais amplo, ok? Por, devido, né, a condição do meio, ali é o espaço que a gente cresceu e que a gente tá se desenvolvendo. Então, a gente começa a ter outras pessoas, a gente começa a ter muitas pessoas, e aí o nosso campo de referência, ele acaba sendo enorme, tá? Mas o primeiro núcleo, que a gente ama, né, o primeiro local onde eu começo a minha interação é na minha casa com a minha família e quem são os responsáveis são os meus pais, tá? Então, os meus pais são responsáveis por esse meu desenvolvimento inicial. Aí, se eu estou num ambiente onde a minha casa, ela não proporciona, por exemplo, tal estímulo ou não existe tanta interação entre os pais, não existe tanta interação entre os pais e essa criança, ou se ela é filha única, ou se ela é irmã mais velha, né, por muito tempo de diferença, e aí a gente acaba tendo dois extremos, né? A criança muito pequena e o adolescente já numa fase indo, já pra ficar maiorzinho assim, e eles acabam não tendo tanto contato, tanta conversa, justamente pela diferença de idade. Então, a interação, ela fica um pouquinho, né, reduzida nesse sentido. São interesses diferentes, faz parte, é difícil a gente conciliar, vejo muitas famílias que têm crianças muito pequenas e têm os adolescentes, né? E aí as mães falam, nossa, eu não sei o que eu faço, eu tenho um de 16, por exemplo, um de 10 e um pequenininho de 4, 5 anos. E aí essa relação fica muito difícil, inclusive entre irmãos. E aí, eu falo assim, nossa, mas a sociologia nos explica, né, que a interação social, ela inicia ali no ambiente familiar, né, casa e família. E eu não consigo proporcionar, eu não consigo fazer com que essa situação aconteça dentro do meu lar por vários motivos, né? Pode ser que seja pela minha carga horária de trabalho, que é elevada, pode ser que seja pela falta de disponibilidade mesmo, de parar, sentar pra poder conversar, falar e orientar esse meu filho, essa minha criança, porque eu tenho todos os deveres, né? De uma casa, por exemplo, pra cumprir, porque eu preciso dar conta também. Tenho cansaço, então às vezes a gente chega somente de cansaço e não tem tempo pra essas coisas. E aí a interação acaba sendo nula. Ou então ela é muito pouca, assim, quase nada. A criança às vezes passa o dia inteiro dentro de uma escola, ela vai pra um espaço onde ela tem o restante dos cuidados, né? Vamos dizer assim. Ela fica lá, atribui-se esse desenvolvimento dessa criança, desse adolescente pra um outro núcleo, né? Que o primeiro, como eu falei, é o núcleo da casa, da família, depois a gente tem o núcleo da escola, que é ali geralmente onde o boom acontece. Então as maiores dificuldades de relacionamento elas se encontram, né? Elas são destacadas dentro da escola. Então ali os professores ou os próprios amigos começam a nos dar pistas, né? A nos dar evidências de que tem alguma coisa ali que não tá legal no nosso desenvolvimento. Enfim. E aí a gente começa a buscar respostas do porquê, né? Que aquela criança, aquele adolescente tá passando por essa fase, por exemplo, né? A gente também passa, nós adultos, né? Nós adultos também temos uma dificuldade muito grande, principalmente quem não teve essa base da infância e adolescência, onde a interação social é extremamente forte, porque ela acontece o tempo todo, vamos dizer assim, e ela exige uma certa necessidade. Porque quando a gente cresce, a gente decide, por exemplo, se a gente vai ou não pra tal festa. A gente decide se a gente vai ou não continuar um curso, por exemplo, né? A gente se inscreve, começa, não gosta, a gente para. Então a gente tem esse poder de escolha na fase adulta. mas as crianças e os adolescentes eles não têm ainda esse poder de escolha ou não deveriam ter, né? Então eles têm que se adaptar, eles têm que começar a moldar o seu comportamento, a sua ação, pra conseguir interagir na sociedade que ele está vivendo. Quando a gente tem, por exemplo, as crianças, né? Algumas crianças têm muita dificuldade. Isso a gente não está dizendo de crianças neurotípicas que têm alguma dificuldade de comunicação, de interação, né? Que aí também é um outro caso, a gente sabe que existe, mas a gente está falando na interação na questão geral, vamos dizer assim, tá? Então eu quando tendo dificuldades de interação social no meu primeiro grupo, que é a minha casa, a minha família, possivelmente eu vou levar essa mesma dificuldade de interação social pro segundo grupo, pro meu segundo ambiente, que é a escola, né? Dentro da escola, a gente começa a ter outras áreas, vamos dizer assim, outras ramificações, a gente consegue dar uma passeada aí por outros grupos. E aí a gente começa a formar os subgrupos, que são os grupos de amigos, né? Um grupinho de um amigo de uma sala, o outro grupinho da outra. e aí as crianças e os adolescentes se sentem um pouco mais livres, né? Pra escolher o grupo, vamos dizer assim, que ela vai passear, que ela vai ali interagir. E depois dos grupos, a gente chega na fase adulta, a gente começa a ter um outro grupo, que é o grupo do trabalho, né? Que a gente também não tem muito assim, a opção, né? de simplesmente largar. Alguns tem, outros não, né? Mas ele fica um pouco mais restrito. Então, quando a gente chega na fase adulta, a nossa opção de não interagir, né? De deixar, vamos dizer assim, a interação social de lado, ela começa a se fechar novamente. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso gerar renda, eu preciso de dinheiro, eu preciso me manter. e isso faz com que eu tenha que estar, de repente, interagindo num ambiente aonde eu não gosto muito. Um ambiente que não é muito favorável, né? Pra aquilo que eu penso, pra aquilo que eu acho que deveria ser, mas eu preciso estar, tá? E aí, isso nos remete lá atrás, num momento onde eu começo a ser responsável pela minha interação social. porque até então, eu era obrigada a ir pra escola, eu sou obrigada a fazer, de repente, um curso, né? Porque eu sou uma criança, sou um adolescente, os meus pais determinam aquilo que eles acreditam que é melhor pra aquele adolescente, pra aquele jovem, pra aquela criança, e ali, ele vai, né? A gente faz a matrícula, coloca a criança lá e ali ele vai. Ok. De uma certa forma, isso proporciona um leque. Quando os pais proporcionam esse tipo de atividade pra essas crianças, seja teatro, seja colocar no esporte, ou música, aprender a tocar um instrumento, dança. Aqui no Japão, a gente tem bastante a galera do Jump, né? Que tem feito um trabalho bacana, né? Com algumas crianças e com alguns adolescentes, trazendo o Jump Team, então é muito legal também, que proporciona ali também um momento de interação social, um momento de integração, tá? Isso tudo contribui pra formação social desse indivíduo, dessa criança, né? Desse adolescente, dessa pessoa. Quanto mais recursos físicos, né? Aí eu não digo nem financeiro, porque financeiro, a gente sabe que, né? Hoje em dia, ainda mais agora, tá bem complicado. Mas assim, quanto mais recursos eu oferecer, eu levar essa criança pra um parque, ou esse adolescente, eu ir pescar com ele, ou eu levá-lo, de repente, participar de um concurso, um concurso de redação, um concurso de desenho, alguma coisa que faça com que ele esteja ali integrado, né? Eu acho que a interação, ela vem com uma integração, ela faz com que as pessoas se unam, se juntam, né? Se juntem, mantenham um companheirismo, vamos dizer assim, ou pelo menos uma reciprocidade, tá? Por quê? A gente vive em sociedade, né? O social tá aí, a gente precisa saber, né? A gente vive com regras, a gente tem hierarquia, a gente tem os ritos sociais, principalmente aqui no Japão, né? Essas passagens da maioridade, essa questão do respeito aos mais velhos, tudo isso são ritos sociais, né? A virada de ano, eu na tarde não comemoro, mas assim, aqui a gente percebe muito a importância que os japoneses dão pra esses ritos sociais, né? A gente percebe muito que eles valorizam de uma maneira extrema e respeitam muito e não entendem quando nós estrangeiros não achamos que, de repente, talvez precise de tudo isso, né? Desde o uso do kimono ou no dia das crianças que tem toda a tradição, então assim, eles têm o lado social, né? Em relação à sociedade, né? Muito forte por manter tradição, por questão, sim, de cultura, né? É cultural e principalmente por algo que acho que a gente precisa também começar a pensar em ter, né? Que são os valores coletivos. quando eu estou dentro de um grupo, eu participo de um grupo e eu estou ali, eu, e existe essa troca, né? Essa troca de vivências, essa interação real e essa integração de um certo modo, eu estou construindo e reconstruindo, muitas vezes, os valores coletivos daquele local, seja da escola, seja da família, né? seja do grupo onde eu participo, eu estou ali em plena movimentação, nós estamos movimentando ali todos os acontecimentos daquele espaço, daquele momento. E quando eu dou essa oportunidade para que essa criança ou esse adolescente seja, como posso explicar, um fator, uma pessoa ali que seja atuante, né? Que ela está ali porque realmente ela está para atuar, existe a troca de comunicação, existe a troca de experiência e principalmente a mudança de comportamento, tá? Quando eu percebo que isso que eu estou proporcionando para esse meu adolescente, para essa minha criança ou às vezes até para a gente mesmo, seja participando de uma cooperativa, seja participando de uma festa de fim de ano, de um bonencai, de um amigo secreto ou de levar doces para um orfanato ou para um asilo, não importa, né? Todo movimento social onde eu me engajo, onde eu vou atrás e eu participo, eu contribuo para que essa minha interação social se fortifique, tá? Para que ela fique mais forte e aí, dentro disso, eu consigo trabalhar muitas questões minhas. Então, eu trabalho em minha inteligência emocional, eu trabalho em minha educação emocional, eu começo a trabalhar o meu planejamento de ideias, a minha organização mental, eu consigo trabalhar sim o meu momento de atenção, o meu momento de concentração, eu consigo melhorar o meu foco, tá? Então, assim, através, né, dessa, de uma coisa que a gente acha que às vezes é tão, simples, é tão banal, não, a gente consegue resgatar e trabalhar muitas questões aí, seja elas, o que a gente chama de habilidade, né, habilidade cognitiva, habilidade mental, a gente consegue, sim, proporcionar dentro desses momentos, tudo isso para essa criança e para esse adolescente e para a gente também, né? Então, é muito bacana quando a gente vê uma criança ou um adolescente se organizando em grupos. vai ser sempre lindo, maravilhoso? Não, né? Não vai ser e na verdade é até bom que não seja porque a gente começa a aprender a evoluir nessas questões através do meu não, do seu sim, do talvez do nosso colega e aí ali a gente começa a se organizar, a gente começa a pensar, a gente começa a raciocinar, planejar o que a gente vai fazer ou o que a gente não vai fazer, né? Aí, nesses momentos é levantados as hipóteses, é, ah, o que vocês acham, como que a gente faz ou por que que não faz? Então, todo o conjunto de regras, de valores, as minhas questões culturais, as minhas questões pessoais, né? Em detrimento às questões pessoais do outro que tá ali no meu grupo, que tá ali comigo, tudo isso a gente consegue trabalhar quando a gente proporciona esse tipo de atividade em grupo pras crianças, pros adolescentes e pra gente quando a gente se permite a participar desse tipo de movimento. Hoje aqui no Japão a gente tem alguns espaços que estão promovendo esses momentos, vamos dizer assim, né? Tem muitas oficinas pedagógicas, tem muita, muito lugar que tá trabalhando com, com formação de jovens, de adultos, que é extremamente importante, tá? Principalmente nesse período aí da pandemia que nós tivemos. Então, assim, como é que a gente vai falar de interação social se nós tivermos que ficar isolados por praticamente dois anos? É difícil, é complicado, mas também existe o que a gente chama de interação mediada online. A sociologia moderna estava aí, está aí, na verdade, pra readequar, vamos dizer assim, todos os estudos. Né? Então, os sociólogos aí começaram a, começaram não, eles sempre estudaram a questão do desenvolvimento social, a interação social e sociedade em comum todo. E aí, a gente se deparou com essa questão do online, que hoje é uma realidade que grita o tempo todo a nossa porta. Então, foi a escola, depois foi com os familiares, então, a gente tem que promover e proporcionar um tipo de relação aonde o vírus nos bloqueou, vamos dizer assim, né? De novo, a casa-família é o nosso primeiro núcleo e o nosso primeiro nicho, então, eu não tenho muita coisa pra fugir, né? Quando eu falo de desenvolvimento e interação social-familiar, precisa acontecer. O que aconteceu? veio só uma responsabilidade a mais, vamos dizer assim, pros pais, ter que dar conta também dessa questão. Então, os pais também precisaram aprender, como eu falo, né? O pessoal que chega em terapia, eu falo, você tem que fazer a vez do amiguinho. O pai, a mãe, o irmão, ou se for só o pai, a mãe, vai ter que fazer a vez do amigo da escola, vai ter que fazer a vez do professor, vocês vão ter que frustrar, vocês vão ter que dizer não, vocês vão ter que sim concordar, vocês vão ter que discordar. Então, as vivências que as crianças, né? Os adolescentes teriam até então dentro de um ambiente externo, com a pandemia fez a gente ter que ter ela interna. Então, a responsabilidade dos pais mudou um pouquinho nesse sentido, tá? Não bastou durante esses dois anos ser só pai e mãe, vamos dizer assim. Mas agora a gente já tá conseguindo sair, já tá conseguindo ir pro mundo, tem mãe que fala que agora em compensação não consegue trazer a criança pra dentro de casa, ou o adolescente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer atividade externa, quer participar, e é a ânsia do mundo, né? Foi a ânsia de estarmos no ambiente externo devido a essa pandemia que nos obrigou a ficar cada um dentro da sua casa, dentro do seu espaço, as nossas relações sociais, elas foram extremamente reduzidas, e isso afetou muito. Afetou demais, tenho crianças com dois anos e meio, por exemplo, três aninhos agora que tá entrando, e que tá com o comprometimento motor, inclusive, enorme, né? Não anda direito, é muito desequilibrado, não tem dominância de direita e esquerda, então, né? Assim, acaba atrasando o desenvolvimento infantil, acaba retardando o desenvolvimento dos adolescentes, porque era um período em que era pra eles estarem vivenciando muitas coisas e que não foi possível vivenciar, então, a gente teve esses problemas também, né? E aí, a pandemia deu uma parada, mas existe também um tipo de interação, né? Que seria o que eles chamam de interação mediada online e a interação mediada, que é os postos que a gente vê, que a gente curte, que a gente dá like, que a gente comenta, né? Às vezes a gente vê um post no Facebook ou no Instagram, no Twitter, não importa, e aí a gente lê e alguns a gente consegue responder, outros a gente vai pro privado, vamos dizer assim, e aí conversa no inbox com um amigo sobre aquilo que viu, então isso também é um momento de inter-relação, tá? Eu estou tendo uma interação social, sim, porém, é promovida num ambiente virtual, tá? Então ela foi gerada ali dentro de uma mídia social, mas ela é real, né? Porque as pessoas que estão conversando sobre aquilo estão falando de assuntos reais e que ali está trocando essas informações e está agindo de acordo com aquilo que viu, então existiu mudança de comportamento, eu estou tendo uma conversa, uma comunicação fluida, ok, estou interagindo socialmente, tá? Mesmo que não presencial, o face a face não está funcionando, não está acontecendo, né? E a gente tem tido essas reduções justamente por causa da pandemia, mas a gente tem ainda o momento de interação, seja ele online, seja ele o que eles chamam de mediada, que é através de um telefone, então, quando eu ligo para uma pessoa ou quando eu mando uma mensagem, ela ocorre, essa interação social ela continua acontecendo, só que ela é mediada por um objeto, no caso, um celular. Mas eu estou tendo essa interação, o que eu não posso permitir enquanto pai, mãe de adolescentes e crianças? Não deixar, né? Permitir que por conta de tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, essa interação social fique cada vez menor. Então, se eu, mãe de um adolescente que não quer ir para a escola por N motivos, ou porque não está indo bem na aula, ou porque está tendo algum problema com os amigos, ou porque está com alguma dificuldade ali de interagir com esse grupo, não está conseguindo interagir com esse grupo. E aí, ele não quer mais interagir, ele não quer mais estar com o outro. Isso vai trazer sérios problemas, tá? Nessa vida desse adolescente, nessa vida desse adulto, ele vai ter muitos problemas em aceitar de novo as regras, a hierarquia, não vai querer participar de redes sociais, não vai entender e saber que os valores coletivos existem e sempre vão existir. Então, eu vou proporcionar mais dificuldade de aprendizagem, mais dificuldade de desenvolvimento para essa minha criança ou para esse meu adolescente, tá? Então, não é recomendável, ok? Se ver que está ali que o seu adolescente está se fechando para o mundo, não está querendo conversar, não está querendo ir para a escola, está com dificuldade de se relacionar, busque ajuda, tá? Busque orientação, procure saber, porque assim, às vezes a gente não sabe nem como lidar com a situação, porque nunca passou por isso. Geralmente, os pais são extremamente sociáveis, e falam assim, nossa, mas eu sempre fui tranquila na escola ou de boa com um grupo de amigos e hoje meu filho está nessa situação e eu não sei como lidar com ela, né? O que a gente não pode permitir é deixar que isso aconteça, porque eles vão chegando aí cada vez num nível mais difícil e quando eles entram dentro desse mundo de casa, do quarto e a gente não consegue tirar, é muito mais difícil quanto mais o tempo passa, tá? E aí, por exemplo, como eu falei, Quando a gente está no meio, estamos ali em um grupo, estamos ali em sociedade, estamos ali convivendo com as questões que nos colocam, vamos dizer. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Selene, tudo bem? Estamos aqui já conversando, já falando bastante, a gente está falando sobre interação social, sobre as mudanças, né? De comportamento das crianças, dos adolescentes e de nós enquanto adultos, em relação a todo esse período que a gente tem passado em relação à pandemia, em relação às dificuldades da gente hoje conseguir manter uma atividade externa, então, né? O que que na psicologia da aprendizagem isso tem afetado? O que que na psicologia dos desenvolvimentos isso tem afetado? O que que a sociologia moderna nos explica sobre tudo isso? então, a gente está conversando já há um tempo assim sobre esse assunto, tá? Interação social e o porquê, né? De tudo isso que eu falei pra vocês, o porquê que tudo isso é importante quando eu proporciono essa interação social, quando eu entendo o porquê que a gente precisa fazer isso e quais são os tipos dela, né? Como eu falei, a gente tem a face-a-face, tem a mediada, a gente tem a interação através do celular, da internet, né? A própria sociologia moderna hoje fala sobre a interação online que é o que está acontecendo, que é o que acontece, né? No desenvolvimento, seja a gente, da gente, seja do próximo, quando a gente está disposto a conseguir passar por essa barreira, a Gita perguntando, crianças com dificuldade de entendimento pessoais, a gente está falando de interação de num todo, tá? O porquê e as questões que esse momento de pandemia fez, né? Trouxe aí de dificuldades pra todo mundo. A gente não está falando específico aqui pras crianças especiais. Elas já têm em si, vamos dizer, essa questão da socialização mais forte, né? Então, existe sim essa barreira que é natural até mesmo pelo distúrbio, pelo transtorno, o desenvolvimento, ele colabora sim pra essa questão social também, né? Mas a gente está falando sobre um todo, principalmente com os adolescentes, né? Esses momentos assim que é muito quarto, é muito vídeo, é muito videogame, ou é muito celular, né? E aí eles acabam não indo pro externo, vamos dizer assim, e aí perdem bastante de toda essa organização da sociedade que ela existe, que sempre vai existir e que é super importante eles entenderem que eles vão passar por isso. A gente passou, né? A gente foi pra escola, a gente teve os nossos grupos de, de repente, de dança, então a gente fez um teatro ou fizemos um esporte, enfim, a gente acaba, a gente acabou tendo alguns núcleos sociais que ajudaram a contribuir pro nosso desenvolvimento. Então, hoje, se você é um adulto organizado, vamos dizer assim, com as suas ideias, com os seus pensamentos, você consegue fluir num grupo, numa conversa, com certeza você teve uma base de interação social muito bacana durante a sua infância e durante a sua adolescência, né? E aí, então, por que não tentar proporcionar isso pro teu filho, pra tua criança, pro seu adolescente, né? E desenvolver tudo isso que a gente já conversou aqui na live já faz um tempinho que a gente já tá falando sobre isso, né? Mas, assim, é mais pra deixar claro pra vocês a importância, o porquê que é necessário, tá? Por que que a gente, vocês pais, o papel que vocês assumiram nesse período, nesses dois anos de pandemia e agora também, né? A importância de vocês estarem juntos e procurar entender como funciona esse processo todo do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento adolescente, entender que é um pouco diferente, sim, do que a gente passou, né? Hoje, a gente tem aí o online, a internet, o tempo todo batendo na porta, mas a gente consegue, sim, usar a interação imediata online pro desenvolvimento real, né? Dessa criança, desse adolescente e fazer uma interação saudável. Então, alguns grupos, por exemplo, se reúnem pela internet e marcam um encontro ao vivo, né? Então, eles acham um lugar, um espaço, marcam o encontro e vão e se reúnem e se conhecem e ali começa a interação social real, vamos dizer assim, não que é virtual, não seja real, né? Mas uma interação que a gente chama a interação face a face, que é você estar ali e a troca de comunicação está acontecendo presencial, tá? Então, isso também é um caminho. Na nossa época, não tinha muitas essas coisas, então, hoje a gente pode ver a rede, né? A internet, os grupos de telegram, os grupos de WhatsApp, como um meio de interação social também, tá? Então, acaba a gente, acho que a gente tentando aliar, trazer esse mundo virtual, essa tecnologia que está à disposição da gente pra promover um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento real, fazer com que esse meu adolescente ou essa minha criança cresça capaz de, né? Que a criança seja capaz de entender, planejar, programar, refletir, né? Então, tudo isso, através da interação social, a gente consegue. Por que que muitas crianças e muitos adolescentes começam a ter um desenvolvimento extremamente grande e, assim, a mãe tem que falar nossa, foi um pulo, parece que, sei lá, em um mês, se desenvolveu o que se desenvolveu em um ano. Por quê? Por conta da interação social, por conta do momento, por conta de estar ali, de ter quem ouve, de ter quem responde, de ter quem questione, porque o questionamento contribui, sim, pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento. a partir do momento que eu tenho um outro como figura que está ali, né? No meio dessa relação contribuindo pra que eu entenda o que é, o que eu sou ou o que o outro é, ele me ajuda de uma maneira enorme, tá? E, de novo, pai, mãe, não consegue, não tá sabendo lidar, né? A gente tem um monte de psicólogas que realizam trabalhos essenciais, digo, essencial, tá? Psicologia, hoje em dia, é um trabalho essencial, ok? Fala lá no Brasil, né, que os trabalhos, que o Brasil só vai funcionar com os trabalhos essenciais. Gente, a psicologia é uma delas, né? É necessário, é preciso, pra que, se não tá acontecendo essa interação social dentro daquilo que é possível, vão proporcionar alguma, nem que seja a interação com o psicólogo. Bora lá, entendeu? Vamos, vamos fazer, vamos dar, vamos dar oportunidade pra que essa criança e esse adolescente consiga ter essa interação que é tão necessária, ok? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live, eu já me alonguei um pouco, se vocês quiserem alguma informação, só mandar mensagem aí no inbox e proporcionem sim esse tipo de interação, vivem sim, sim, né? Nós, adultos, eu tô falando pra gente mesmo se permitir de repente ir a um parque ou reunir com um grupo pequeno de amigos, mas que se reúna, se for fazer uma videochamada, não importa, tá? Mas a sociedade só é a sociedade por conta disso, né? Por conta dessa socialização, por conta dessa interação social que é extremamente necessário, de novo, pro desenvolvimento humano. E aí, eu não tô falando de criança, não tô falando de adolescente, tô falando no geral, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da live, curtam e compartilhem a página e a live de hoje. Agradeço a presença de quem esteve aí na live, eu espero vocês na próxima quinzena, a última live do ano, é aqui no Portal Mie. Quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer ao Portal Mie pelo espaço, pela oportunidade e eu espero vocês daqui a 15 dias, ok? Beijo pra todo mundo, até a próxima!